Fala galerinha boa, tudo bem com vocês? Por aqui é Zequias Rodrigues. Olha só, estou com esse lindo microfone, é o Tascan TL-180 de um amigo meu que deixou aqui no estúdio pra gente oferecer a vocês interessados aí do outro lado. É o Tascan 180, vamos lá simular uma gravação grave e outra já jovem, né? Pra cima pra vocês compararem a qualidade e ver se... Atende aí a necessidade de vocês, vamos lá. Microfone Tascan TL-180 Microfone Tascan TL-180 Tascan 180 Tascan 180 Tascan Tascan Tranquilo? Ah, o valor é apenas um mil reais. Mil reais, microfone novo, vem na... Na caixinha dele, com choque malte, tudo incluso. Tranquilo? Abraço, chama no zap aí, valeu.